O que é que temos aqui no quadro da escutação que o Presidente está a fazer sobre a possibilidade de vir a dissolver a Assembleia Nacional Popular e organizar eleições antecipadas. Nós, enquanto órgão eleitoral, demos a nossa opinião, a sua silência, Sr. Presidente da República, informamos a sua silência que, na verdade, é preciso observar alguns aspectos pré-eleitorais, digamos, ações, concretamente a atualização de cartografia eleitoral e a atualização de recenseamento, para depois organizar eleições. Portanto, o Presidente tomou boa nota e pensamos que nós, enquanto órgão eleitoral, demos a opinião, portanto, a sua silência, ao Sr. Presidente, para a possível tomada da decisão. Muito obrigado. O Presidente manifestou a vontade de dissolver o Parlamento? Sim, foi o objeto da reunião. Nós demos, como órgão eleitoral, portanto, demos a nossa opinião, a sua silência, a opinião técnica relativamente à organização das eleições, porque quem decide é o Presidente. ou seja, é aspecto político, mas nós, enquanto gestores das eleições, informamos de aspectos técnicos que é fundamental observar. Mas é possível realizar a eleição dentro de 90 dias? Tecnicamente é possível fazer eleições neste prazo. Sim, legislativas já antecipadas. Muito obrigado. Essa é a equipa da Comissão Nacional de Eleições. Convocada aqui na presidência do Presidente da República, o Maru Sissoko Mbalo, como ouvimos na voz do Presidente da Comissão Nacional de Eleições, o objetivo do encontro foi a auscultação sobre a realização de eleições legislativas antecipadas, eventual derrubo do Parlamento. Obrigado. 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 Obrigado.